Fala o seguinte, o Lula, a gente precisa entender que o Lula é um líder político, né? Eu não tô entrando aqui no mérito, isso é bom ou ruim. Ele é um líder político, ninguém vira presidente três vezes no país se não for um líder. Então, pra mim, o Lula, ele é um excelente comunicador, o Lula toca o coração das pessoas, ele sabe falar a língua das pessoas, mas acho também que o Lula não ganharia essa eleição se o Bolsonaro fosse minimamente inteligente. A culpa do Lula ser presidente é do Bolsonaro, mas como o Bolsonaro não teve o mínimo de capacidade política pra ser reeleito, o Lula, obviamente, virou esse contraponto e um vai alimentando o outro.